Ok, no vídeo de hoje nós temos que falar das locações das séries da Disney. Esses são locais mostrados por algumas séries, como a vista do lado de fora, onde se passa essa trama. Assim, alguns prédios e casas ficaram no imaginário dos espectadores por anos. Mas, muitos não sabiam se realmente existia ou onde eles ficavam, que é o que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha. Sério, isso é muito importante. Tudo pronto? Então bora! Bem, estamos de volta para mais um vídeo da TV 2002. E hoje, gente, voltamos a falar dos bastidores da Disney. Mais especificamente sobre locações. Lugares como casas, apartamentos, mostrados em séries, onde acontecia toda a trama. E assim, gente, na maioria das vezes, esses lugares só eram mostrados assim na parte de fora. Já que todo o interior era basicamente gravado dentro de um estúdio. Muitas casas eram totalmente diferentes por dentro. Eu até me assustei com algumas. E como em um dia desses eu estava fazendo uma lista dos lugares que eu preciso visitar, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. Bora lá! Ok, vamos começar com a série super popular da Disney. Os Feiticeiros de Waverly Place. Essa foi uma série estrelada pela Selena Gomez no ano de 2007. E até hoje é uma das queridinhas do público. Gente, se vocês assistiram o vídeo onde eu falo dos bastidores dessa série, vocês devem com certeza saber como foi a produção dela. Essa série foi basicamente escrita através das experiências de um dos seus criadores. O chamado Peter Murita. Ele trouxe assim, as simplicidades de uma família que tinham filhos mestiços e que moravam ali num bairro comum. Como ele vivia em Nova York e se mudou para Los Angeles só para trabalhar nesse projeto, ele teve a ideia de usar um lugar bem marcante de lá. Toda a história da série se passa num lugar chamado Greenwich Village. Esse é um bairro do lado oeste do downtown Manhattan, na cidade de Nova York. Nesse mesmo lugar, gente, tivemos ambientações de série como Friends, Sex and the City e Louco por Você. No caso dessa produção da Disney, gente, o nome e as cenas vem de uma rua real que se chama Waverly Place. Essa é, gente, uma rua estreita que vai de Bank Street até a Broadway. E só para vocês entenderem, a Disney foi lá, gravou imagens para a série, mas toda a produção com os atores era feita lá em Los Angeles. Lá no Hollywood Center Studios, a produção recriou uma parte da rua de Waverly Place para dar realidade à cenografia. Assim, esse parece ser um lugar bem legal que eu com certeza tenho muita vontade de visitar um dia. Bom, o nosso próximo é um dos queridinhos dos brasileiros. As Visões da Raven. Essa série estrelada por Raven Simone, que estreou em 2003, foi um tremendo sucesso de audiência. Ela, na verdade, foi uma produção que quebrou muitos recordes com suas inovações e até hoje mantém esse legado. Essa trama, gente, que mostrava as aventuras e o dia a dia da Raven, se passava na Califórnia. Mais especificamente, na cidade de San Francisco. A área externa que ficou super famosa na série, vem lá do High Ashburn. Esse é um distrito da cidade, nomeado por conta do cruzamento das ruas High e Ashburn. A casa da Raven fica exatamente na rua Ashburn. E pelo que eu vi, ela é muito visitada por fãs e virou meio que um ponto turístico. O endereço certo, caso vocês queiram ir lá, é esse aqui que tá na tela. E pelo que eu vi, gente, é uma creche agora nesse lugar. Mas enfim, apesar de essa ser a casa da Raven, as cenas não foram gravadas lá e muito menos em San Francisco. Assim como a última série que falamos, ela foi gravada, gente, pra uma plateia ao vivo no Hollywood Center Studios, lá em Los Angeles. Assim, meu sonho é ir tanto nessa casa como nesse estúdio. Será que ainda tem alguma coisa dessa época lá? Bom, o nosso próximo é mais uma série nostálgica. Zack Cold Gêmeos em Ação. Essa série estrelada por Zack Cold Sproles, que estreou em 2005, virou um super sucesso e fez a carreira dos atores. Na verdade, gente, tiveram duas séries. Uma no navio e uma no hotel. Hoje nós vamos falar do hotel porque a do navio era tudo cenográfico mesmo. Esse conceito dessa série que mostrava as aventuras dos dois, morando ali em um hotel de luxo do pai da London, surpreendentemente trazia uma grande referência. Gente, o hotel Tipton, na verdade, era uma paródia do hotel Hilton, o hotel do pai da Paris Hilton, a famosa que inspirou a criação da personagem London. A localização externa mostrada na série vem lá do Canadá. Isso mesmo! O hotel que foi usado como base pras cenas se chama Fairmont Hotel Vancouver. Ele fica, gente, obviamente na cidade de Vancouver, no Canadá, na Rua Georgia. E assim, ele é um hotel de luxo com diárias de mais ou menos 2 mil reais. A série de Zack Cold se passa em Boston e eles usam a locação do Canadá, vai entender. Alguns easter eggs deixados por eles confirmam o valor dessa diária. Já que segundo uma página de um fandom, o Sr. Mosby, em alguns dos episódios, fala que era mais ou menos 2 mil o valor de uma diária no Hotel Tipton. E já em outro episódio, gente, é falar do endereço do Hotel Tipton em Boston, que seria o 138 St. James Avenue. Essa seria a localização do Hotel Tipton. Nesse lugar, gente, surpreendentemente, há um hotel de luxo chamado Fairmont Coldplay Plaza. Mas ele não bate com as características do hotel da série. Ah, essa série também foi gravada no Hollywood Center Studios e não em Boston ou nem no Canadá. Ah sim, se você quer visitar essa locação, vai custar um pouco mais pra poder ir pro Canadá. Ok, e o nosso último vem da minha série favorita. Hannah Montana. Essa série que foi estrelada pela Miley Cyrus no ano de 2006, foi uma febre mundial. Hannah Montana trouxe toda uma reinvenção do entretenimento. E sem dúvida alguma, gente, o enredo ficou marcado pra sempre. A trama que contava a vida dupla de uma garota normal e de uma super estrela, supostamente se passava em Malibu. Vocês devem lembrar ali da casa da Miley, que era assim de frente pro mar. A locação externa usada na série era uma casa de praia em Malibu. Mais especificamente, no endereço 30760, na Broadway Beach RD. Olhando na internet, gente, você vê que essa é uma casa que acontece em muitos eventos como casamentos, já que ela é alugável. O aluguel dela é em torno de 40 mil dólares por mês. Mas, só por consolação, essa é uma casa bem grande com sete quartos. Ah sim, eu não sei se vocês ouviram falar, mas muitos perceberam que recentemente, a Selena Gomez fez uma série ali de culinária em Malibu, exatamente na casa da Hannah Montana. E assim, nós podemos perceber de cara que a casa por dentro é totalmente diferente da série. Ah sim, isso é totalmente óbvio, porque a série foi gravada no Sunset Bros. Studios pra uma plateia ao vivo, às quintas e às sextas-feiras. Vocês podem ver que as séries da Disney são sempre gravadas em estúdio. O fato, gente, é que no estúdio, as coisas são bem mais fáceis e mais baratas do que levar a equipe toda pra uma locação desse Malibu, por exemplo. Eles não são doidos igual o Dan Schneider, não. Mas enfim, mais um lugar pra minha lista que eu tenho que visitar antes de morrer. Mas e aí, você gostaria de visitar esses lugares? Comenta aqui embaixo se eu quero saber. Se você gostou, eu já peço que você deixe o like e compartilhe com muita gente. Ah, não se esqueça de comentar aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir, se inscreva pra não perder nada e nos vemos no próximo vídeo da TV 2002. Tchau!